Fala aí galera, beleza? Jota CT aqui hoje com mais um vídeo de Warface nesse vídeo, dando continuidade na série de Rankeds, jogando hoje de Engenheiro, e eu trouxe um reforço aí, dois reforços aí, para essa partida que são meus amigos Max e o Scar, colegas de clã das antigas aí, então espero que vocês curtam este vídeo, até o próximo, valeu, fui! Play as costas Pézinho já Top em Sem chance Ah, vai se foder aqui Tirar É bugou para mim aqui Tem sniper Bom Bom Bomba plantada Tem um... Usando o... Embaixa aí Vale é isso aí Passou, meu mano Passou É... No bomb Eu não vi. Baixei mais. Raze médico. Passou lá no fundão. Boa, boa. Mais um no move. O cara não mexe no sangue, velho. Resol, resol. Foda-se. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Bomba adquirida. Vamos dois juntos. Vou botar uma feia aqui. Nossa, o cara subiu aqui. Ah tá. Lançando granada. Caralho, filho da puta. Caralho. Que nojo, cara. Vamos ficar cego. Puxa que é o demônio. Mateusas. Obrigado. Nossa, fomeado o médico, velho. Bomba adquirida. Caralho. 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 Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Ei. Plante a bomba. Bora um. Início da rodada. Bom. Bomba adquirida. Tem ninguém. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem. Meu Deus. Noção do granada. Noção do granada. Passou. Passou. Tá mirado. Vai virar nada. Tenta pegar uns caras aqui, mano. Oi, contigo. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica no buraco aí, não dá cara. Não, longe sozinho. Vai lá, vai lá com ele lá, Max. Ela tocou bomba. Não dá pra dropar. Não dá pra dropar. Pega. Mais um, mais um. Batei o sniper costa. Mas vem plantar, mano. Bomba derrubada. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Demora muito pra plantar, velho. Vamos lá, vamos lá. Que você, Jota? Eu, eu, eu. Caralho, Jota. Bomba adquirida. Tá sozinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tá sozinho, enchevi. Tudo duro no jogo, mano. Vou plantar pra cima. Fica em cima, fica em cima. Os caras. Aí, Max, fica aí, Max. Só plantar pra gente. Bomba plantada. Vou tentar já. Vou ficar embaixo, fica em cima aí. Minhas costas aqui, ó. Lançando granada. Vou comer. Viu pézinho, viu pézinho. Viu pézinho, viu pézinho. Zalinho. Pega aí, Max. Passa, tá aqui. Ah, os dois rusharam, velho. Pegue um cara já. Tem um médico e o sniper aqui em cima. Médico e o sniper lá. Cade zero, mano, zero, mano. Caralho. Pô, ó. Boa. O Sniper. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Plante a bomba. Bora dois de novo. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Se a gente perder a gente mete um shimei ali mano. Por baixo agora. Nossa. O MiG ta pegando? Vamos virar bomba. Sim o Sniper. Ele subiu. Só o Sniper tava aqui. Por enquanto. Ali na direita do... É. Agora deixa eu ver o outro. O Sniper ta encontrando lá. Caraca. Vai 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 vai. Vai embora vai embora Jota. Ta vindo aqui nas nossas costas. Cuida a ligação então. Tenta subir. Cheguei cheguei. Eu vou morrer mano. Tenta subir. Tenta subir ali. Bata uma clay assim ai. Já usei. Bomba plantada. É só uma vaca. Eu tô vendo os caros voando os dois ai. E as minhas costas aqui. Porta nossa hein mano. Nossa. É buraco, buraco Jaca, suas costas. A gente tá longe agora. Rodada bem-sucedida. Equipe inimiga eliminada. Faz tempo, né? Faz dois rounds já, cara. Imagina a nossa fotinha aqui de FBG, os caras lá tudo com cor. É tudo dois. Um embaixo só. Tem dois que estão... Mais um lá caiu. Ai, no bomb! Caralho, no bomb, no bomb. O sniper caiu. Mais ou menos. Tem uma ali embaixo que nem vai... Deixa apontar, deixa apontar. Ele vai esconder aí, mano. Tem dois aí, ó. Tem dois aí. Tem mais um, já é no bomb. Tem um aí, ó. Aí, Max, aí, Max. Mais um, mais um, mais um. Passa. Passa, direita, esquerda, aliás. Está dentro do bomb. Nossa senhora. Nossa senhora. Granada! Pra esquerda, hein. Pra esquerda. Segura na clear, eu tenho clear. Ó a bomba ali, na bomba tem uma clear. Pode a clear. Desgraçado. Tem flecha? Não. Tirei, tem. Valeu, 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 valeu. Caralho, valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tirou arma, mano. Pensionou. Bomba detonada. Perdemos a rodada. Ah, mas tem seco no bomba, né? Vamos ver esse cara, mano. Descendo os locais de instalação da bomba. Vou pra algum lado. Quer dar um riso, mano, deles? Pega o pé, Jota? Será que a gente dá... Deixa eu botar uma clear no bomba ali. Se der tempo. Passou um na um. Passou dois. Vem aqui, Jota. Tamo ainda aí, tamo ainda aí. Médico e um fuzil passou aqui. É aqui, aqui não, mano. Morreu. Tem uma ligação. Segura que tu tá indo. Tô caindo, tá vindo pra mim. Tem um liga, tem um liga. Doze, doze. Clear. Tá dentro da minha casinha lá. Acho que em cima tem também. Tem embaixo, dois ali. Na porta tem nada ali. Tem um fulmiado, ó. Dentro do bomba. Pra casinha. Pegamos lá. Acho que tava ali na minha casinha ali. Eu vi. Rodada bem jogada. Eu vi. Ele foi fechado. É um frag da gente. É um frag do caralho. Agora agora. E aí E aí Só leu ranzo já mano, é easy Mãocho então Pega Não, não, não Dá um tiro neles, só um tiro Pega aí E aí